E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview no canal pra vocês da Hot Toys. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse novo Loki que foi anunciado. Essa é a versão do filme de 2012, mas que aparece nos Vingadores Ultimato. Pra quem assistiu o filme sabe que ele aparece dessa forma com um visual antigo no Vingadores Ultimato, por conta da viagem do tempo. Então a gente vai ter uma releitura da peça, assim como no Capitão América também, aquele uniforme clássico de 2012, e acontece a mesma coisa com o Loki. Aí você me pergunta, pô Diego, mas já não tem esse Loki? Já não foi lançado? Sim, já foi lançado há muitos anos. Inclusive ele é fantástico até hoje. Essa é uma releitura da mesma peça. Diria que é um 2.0 dele. Mas a galera tá criticando a Red Sculpt e o capacete. Nesse caso eu vou ter que concordar um pouquinho. O rosto eu achei que o do primeiro tá melhor, né? Tem aquele sorrisinho clássico do Tom. E tiraram o sorrisinho, não sei porquê, cara. Era só manter. Mas assim, no geral a escultura não tá ruim não. Tá legal. É bom pra quem perdeu aquele primeiro Loki, porque ele realmente tá muito caro. E o acesso a ele é muito difícil. E outra coisa. O caimento da roupa, da capa, o encaixe da armadura nessa versão aí me pareceu bem melhor que a do primeiro Loki. E o capacete, dependendo do ângulo ali, parece que ele tá meio grande. Mas, cara, isso aí é questão de ajuste. A Hot Toys sabe disso e eles vão ajustar isso com certeza pra versão final. Não é coisa difícil pra eles. Então eu não vou pegar no pé por conta do capacete, não. Cara, pra mim é legal que saia esse Loki. Eu mesmo não tive a oportunidade de ter o primeiro, agora tem a chance de ter esse. Esse Loki vem com a parada que fica na boca, né? Quando o Thor prende ele. Esqueci o nome, cara, mas dessa coleira na boca aí. Ele vem com o Tesseract, com as algemas, com o cetro, com as adagas, um monte de mãozinhas e base. Além do que o capacete é removível, né? Não são duas cabeças. Você tira o capacete e coloca assim como no primeiro. Torcer pra não ter o mesmo problema do primeiro. A galera reclamava que saia tinta da orelha, né? Dependendo do jeito que você colocava e tirava o capacete. E a questão do material do uniforme também, eu não vou me preocupar agora, né? O primeiro Loki tem pouquíssimos casos de problema de rachar, esfarelar. Então eu acredito que eles não vão cometer o mesmo erro agora. Então eu não vou me preocupar com esse tipo de material aí, não. A mobilidade do primeiro é boa. Acredito que tenham mantido a mobilidade pra esse aí também. Enfim, esse Loki tá previsto só pro fim de 2021. Vai demorar para um... Mas vai sair. Vai dar tempo de dar uma programada aí pra ver o que acontece. Se dá pra gente fazer review ou não dele, tá? Se você tiver interesse em comprar esse Loki, tem algumas opções. Eu sempre recomendo aqui no canal ABBTS, né? O link vai estar aí embaixo. Eles devem abrir a pré-venda hoje ainda. Mas se você quiser esperar o Loki nacional, ele deve chegar em 2022 aqui no Brasil. Vai demorar muito. Mas é o que tem, né? Gente, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Um grande abraço. Fui!